Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Mais um vídeo novo aqui no canal de Daniela Souza Peixe, pessoal. Vim aqui trazer esse aquário montado pra vocês, ó, com colebiste, colebiste é fêmea e beta fêmea, pessoal. Olha que coisa mais linda que tá esse aquário. Top, show de bola esse aquário com essas betas, com essas betas fêmeas e com essas libistias fêmeas, pessoal. Chegaram pra mim, tá bom? Estão disponíveis, tá? Essas betas fêmeas, esses libistias fêmeas também, tá? Se alguém quiser adquirir, é só ligar para 014-997-868-426, falar com Daniela Souza Peixe. Tá bom, pessoal? Sou daqui da região de Marília, São Paulo, tá? Quem for ver esse vídeo agora à tarde, uma boa tarde, e quem for ver à noite, uma boa noite, tá bom, pessoal? Em qualquer horário que vocês for ver, tá bom? Só tenho que muito agradecer aí quem é inscrito no meu canal, tá? Quem não é inscrito, sim, inscreva. Ativa o sininho para receber as notificações que eu postar no meu canal, que o YouTube vai entender que vocês estão gostando dos vídeos, tá bom, pessoal? Vai recomendar para mais pessoas, se vocês vão me ajudar bastante também, tá? Vocês compartilhando, vocês comentando, deixando o seu comentário, deixando o seu joinha. Aí, pessoal, tem as propagandas dos meus vídeos também. Se vocês puderem, por favor, me ajudem, não pulem as propagandas, tá bom? Que vocês vão me ajudar bastante, tá? Tá bom, pessoal? Aí, eu tenho minhas pontas de apoio, tá? Também, dessas pontas de apoio é só para mim me inscrever no canal do pessoal, tá bom? Vocês se inscrevam no canal Daniela Souza Peixe, tá, pessoal? Olha aqui, aquário montado com essas betas fêmeas top, pessoal. Essas libichas fêmeas estão lindas. Super recomendo para vocês, monta uma aquário na casa de vocês, vocês vão ficar encantados. Vão amar, adorar, tá bom? Então, o vídeo de hoje é esse aí no canal Daniela Souza Peixe, que meus inscritos pediram para mim trazer umas betas fêmeas, tá? Com libichas fêmeas, tá? E só tenho muita gratidão aí por vocês irem no meu cantinho, dar o seu joinha, tá? Só tem que agradecer mesmo, de coração, tá bom? Vou deixar vocês aí com esse aparinho, com essas betas fêmeas, com essas libichas. Ah, pessoal, deixa eu falar para vocês, aí eu tenho minhas redes sociais, tá? Que é Daniela Souza, meu Facebook, meu Instagram que é Daniela DSF, tá? Sempre estou postando no Story também, sempre estou postando no meu Instagram, no Facebook, tá? Sempre lá tem novidades para vocês também, tá bom? E é isso aí, esse vídeo de hoje é para vocês aí, espero que vocês gostem, tá? Compartilha, comenta, dê o seu like, se inscreva no meu canal, quem não é inscrito, tá bom? Vou finalizando o vídeo por aqui, tá bom, pessoal? Um grande abraço para os meus inscritos, tá bom? Do meu cantinho aí, tá? Muita gratidão mesmo, tá bom, pessoal? Tchau, tchau, fiquem com Deus. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí E aí Tchau, tchau, tchau. E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri